Olá galera, tudo bom? Agora eu vou dar um tutorial aí pra vocês do Warframe do Playstation 4, ok? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Você vai ter a atividade dele também porque ele é online, você pode montar os seus clãs, jogar com seus amigos também, ele necessita de rede Wi-Fi. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, galera. Vamos lá? 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 Joladrinho Joladrinho sua espada Joladrinho sua espada Joladrinho sua espada Joladrinho sua espada Os gráficos são excelentes Bom galera É isso ai, mostrei um pouco do Warframe Playstation 4